Não pode deixar esse moleque livre 15 pontos seguidos Desses porcos Tá brilhando de um jeito É o melhor time do futebol brasileiro Que é o Palmeiras E como vocês estão? Bem-vindos ao Osmar de Nochas Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no Youtube E vamos ter as melhores Reações dos corintianos Tentando secar mais uma vez O monstro verde Mas... Não dá certo, né? Corinthians tenta e tenta secar Mas... O Palmeiras é o Palmeiras Com o menino de ouro, Hendrik No comando também, né? Com um gol aos 6 minutos acabou o jogo Decisivo de novo E Hendrik brinda Novos 3 pontos a esse Palmeiras Que já chegou ao Botafogo Com dois jogos menos Botafogo Mas... esses jogos do Botafogo também Pode perder, né? É difícil, né? Então, deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você assista todos os canais Que vamos trazer agora mesmo Canais recomendados, topes demais E vamos ver como reagiram a esse gol E o que falam? Posta essa virada Que teve o Palmeiras Que teve o jogo contra o Botafogo Que foi absurdo, né? E já sabem, deixa seu like Inscreva-se lá no nosso canal E vamos diretamente com o vídeo Boa, boa Boa, boa, rapaziada Maricau Tô aqui de novo E hoje tem certeza que eu vou passar a raiva Eu passei no último jogo contra o Botafogo Isso não pode acontecer Vamos acompanhar aí Hoje Pode sim Fica porcada Ih, eu tô falando Eu vou deixar esse like livre Eu tô falando Olha aí o que faz desse moleque, velho É boa cantada Não pode deixar esse like livre Não pode Não pode Ah, maluco, velho O que que aconteceu com esse moleque Que é um monstro Um monstro saiu da jaula Sempre foi Pelo amor de Deus, cara O laço O que ele tá na cena do goleiro O nervoso que ele ficou na cena do goleiro, olha Ó Nossa Senhora Ó o Beto, o Beto Ó o Beto Ó o Beto Ó Que que isso, velho A confiança no futebol é tudo A confiança é tudo É verdade Tem que ver ali a posição dele, como é que tá O passo foi bem ajustado Mas O moleque tá numa fase, hein É, Ana Thaís Eu acho que ele tem que voltar pro Sub-20, viu Tem que voltar a jogar no Sub-20 pelo Palmeiras Ah lá, besteira pra caralho Compreensivo Meu Deus Por que, meu Deus Por que, por que Botafogo faz tua parte Botafogo segunda-feira é o Básico Ganha do Básico Porque a porcada, olha aí ó 1 a 0 em cima do furacãozinho Lá na Arena Baruiri Palmeiras se encostou de vez De vez na briga pelo título E joga a bomba No colo do Botafogo Que tem o Clássico na segunda-feira Palmeiras hoje Desfalque De Murilo Gomes E Rony Três jogadores Muito importante pra Béo Ferreira E foi um jogo de segurança Num jogo, ó Vamos fazer os três pontos Ficar tranquilo Jogar responsabilidade pra eles Não foi pra fazer um jogo brilhante Foi pra fazer um gol E quando tá perdido O Palmeiras volta assim Aquele Palmeiras Que comanda a partida Que comanda o jogo E não deixa o adversário Aliás a colocar Palmeiras fez isso hoje Jogou de forma inteligente Não de forma brilhante De forma inteligente Como é o time da Béo Ferreira E tá, briga pelo título Tá Briga pelo título Ai, 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 ai E eu não acredito Que eu vou ver esse filme de novo Eu não aguento mais Esses caras que eu direi te roubar Meu Deus do céu Botafogo Vai tomar de novo Muito mais afogado Fim de jogo Barulheri, irmão Palmeiras 1 Acredito Paralense 0 Deixaram os porcos chegar, irmão Cinco vitórias seguidas Um Dois Três Quatro Cinco, irmão Quinze pontos seguidos Desses porcos Loucura Do Botafogo, irmão Vai deixando esses caras chegar Vai deixando pra ver o que acontece Já chegaram, né? Já chegaram Segunda-feira O Botafogo vai jogar de fralda contra o Vasco Que é com o irmão do Palmeiras Você imagina a secada desses porcos Em cima do Botafogo segunda-feira, irmão Cinquenta e nove pontos Buscaram um Botafogo Numa arrancada espetacular Na reta final Do Brasileirão Olha Eu não quero nem falar o que eu tô pensando, irmão Eu não quero nem falar o que eu tô pensando Porque o anjinho da boca mole vem e ovo, mano E executa, velho E executa Mas que eu tô pensando Eu tô Tá bravo, né? Mentira 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 Pelo o Ode Deu Impare a Saga Pela ode É�로 Meninos de Ouro Você te vai me deixando acreditar, Palmeiras Entre aqui Entrem Do outro público, galera Corintia tem o Bragantino, né? Sim, é Vamos bem, gente O Balmeiras hoje fez uma baita partida Não, não fez O Henrique marcou um golasso com seis minutos Isso eu sei, acabou Foi um jogo morno, mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos Segundo tempo, né? O Balmeiras teve uma chance, o Piqueires perdeu um gol e tal O time do Atlético Paranaense Que eu já tinha ido ver contra o Corinthians também Eu acho que seria o Vitor Roque O time que perdeu muita força O Vitor Roque era a diferença Sim, é verdade O que talvez há quatro, cinco rodadas atrás Era apenas uma Possível Suposição Acabou Talvez encostou Chegou Eu não vejo nesse time do Botafogo Posso ter errado, tá, gente? E torcedor do Botafogo não precisa me xingar, cara Eu não tô Detonando o Botafogo Eu só acho Que é o time que chegou no seu limite Tinha uma baita de uma vantagem Perdeu essa vantagem E quem tá atrás ali encostando com o carro ali Tando uns totózinhos É o melhor time do futebol brasileiro pra mim Que é o Palmeiras Sim O time do Palmeiras é muito forte O time do Palmeiras ressurgiu das cinzas Real Madrid É o Dakar de Durão, doido Entra aqui de novo Entra aqui de novo Entra aqui de novo De novo De novo, cara Todo jogo esse cara tava aí no cú Todo jogo esse cara tava aí no cú Não aguantem mais Eu não quero ter gol Esse não, o Palmeiras já tá ganhando Palmeiras já tá ganhando Palmeiras já cortou no Botafogo Palmeiras já cortou no Botafogo Já chegou Ch longo Oficial Se não espejar... Pau me negou de novo! Pau me negou de novo! Pau me negou de novo! De novo! De novo, meu irmão! E eu para! É eles! Os caras agora me empantam! Uma coisa, manos! Vocês percebem que o mesmo vídeo... Todo jogo do Palmeiras do Silvestre Só coloca outro placar! Mas é o mesmo vídeo de sempre! Ganhou todo! Palmeirinho de novo ganhou, ganhou de novo, de novo, de novo! Meu coração está batendo! E o que mais se pode falar com esse time do Palmeiras? Nós também, cada vídeo que fazemos é a mesma coisa! É o mesmo vídeo! Mas Silvestre é craque, mano! É craque! Para fazer rir a todas as pessoas que assistem ao seu conteúdo! Todos! Todos! São craques, mano! Legal! Lembrem muito também de inscrever-se em seus canais! Canais que torcem com o Corinthians, mas tem muito respeito com o Palmeiras! Muito! E falam a verdade, né? Falam que já está chegando! O Galo já não quer nem pensar em que pode acontecer daqui na frente! Porque o Palmeiras já chegou! Agora vamos ver se o Botafogo pode manter essa vantagem! Pelo menos de três pontos, né? Desses dois jogos, pelo menos ganhar um! Vamos ver se acontece, mas está difícil! Para mim, uma coisa, mano! Para mim, Henrique quer dar o título do Brasileiro ao Palmeiras! Já que não conseguiu dar o título da Libertadores! No próximo ano ele já vai embora! No meio do ano! Então já não pode jogar uma final da Libertadores, né? Ou um Brasileiro total! Então, ele está... Ele quer dar! Ele quer brindar esse título Brasileiro heroico! Se conseguir, vai ser um dos títulos brasileiros mais épicos! Eu acho, né? Com essa vitória contra o Botafogo, já foi! É isso, gente! Parabéns ao monstro verde! E ao menino de ouro que é... É Henrique, mano! Esse cara é muito! Esse cara é muito jogador, mano! É isso! Como esse cara era banco? Inacreditável, né? Esse cara era quase erra! Quase erra muito, mano! Na Libertadores errou, mas no Brasileiro eles... Eles já sabem a quem tem que colocar! Encontrou! A solução já está! E é isso, gente! Se você gosta de nosso vídeo, de nosso conteúdo, Lembre muito de deixar seu like aqui abaixo! Inscreva-se lá! E nosso canal é muito importante! E você pode ajudar muita gente com isso! E comentem lá nos comentários! Vocês que acharam das reações que pra mim, como sempre, topes demais! Até uma próxima reação e obrigado! Fui!